Oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Olha só, mais uma vez por aqui para convidá-los, convidá-las para o lançamento oficial dessa antologia maravilhosa que eu estou participando, Elas e as Letras organização da Aldiriane Máximo e Julie Veiga, lançamento oficial dia 8, quarta-feira agora de maio, das 18 às 21 horas, naquele lugar incrível que é a Casa das Rosas, Avenida Paulista, número 37, você não pode perder, então estarão lá todas as autoras, as poetisas, as mulheres que participaram dessa antologia. Estou muito feliz, participo com o prefácio e com mais três páginas com poesias e textos poéticos e eu conto com vocês, hein? Vamos lá? Então, mais uma vez, ó, Casa das Rosas, dia 8 de maio, das 18 às 21 horas, Elas e as Letras. Vocês não podem perder. Um beijo!